A população tem na ponta da língua as mudanças que gostaria de ver no centro da cidade. Eu acredito que faltam projetos na área de movimentos, trazer feiras ao ar livre, trazer coisa para a criançada. O povo pode melhorar a segurança também, mais banco, mais praça, revitalizada na jardinagem, mais árvore. Muita gente sente falta da movimentação na vida noturna do bairro, que praticamente fica deserto durante a noite. Eu moro no centro também, eu moro mais embaixo, que é a parte onde só tem drogados e precisa melhorar mesmo. E o centro tem que ser ocupado, porque daqui a pouquinho fecha tudo, fica aquele silêncio, sem nada. Eu acho mais atividade cultural, alguma coisa dessa forma para ter uma vida melhor para os cidadãos da grande Goiânia. Campinas enfrenta a mesma situação e a associação dos empresários sugere eventos e atividades que resgatem nos moradores o prazer de curtir as ruas do bairro e até a gastronomia local. Nós temos que readequar, dar mais vida ao bairro, porque Campinas tem um lado gastronômico muito legal e por que não reativar aquele coreto, a gente levar cultura, vida, shows para ali à noite, para chamar a comunidade. A prefeitura tem planos para a cidade. Para revitalizar o centro, pretende começar pelo fim da poluição visual. O município quer oferecer isenção de 100% no valor do IPTU para o empresário que se adequar às novas regras de fachadas e letreiros de lojas. É um benefício bem razoável, 100% do IPTU, que o município não vai cobrar daquele empresário aí no próximo exercício, no próximo ano. O projeto Reviva Goiânia ainda deve seguir para aprovação na Câmara e quer também atrair novos moradores para o centro da capital. Vai fazer o centro um local atrativo novamente, que a gente atraia turistas para o centro. A gente tem um polo da 44 aqui do lado, que atrai pessoas do Brasil inteiro durante todo o dia. Nada impede que essas pessoas possam conhecer o centro histórico do município de Goiânia. E aí E aí E aí